Foi inaugurada essa semana em nosso município a Clínica Veterinária Mati Suda da Médica Veterinária, doutora Germana Teschi. Nossa equipe esteve na inauguração conferindo os melhores momentos. Eu estou muito feliz, grata a Deus, grata aos meus pais, voltando para a minha cidade querida, após 10 anos fora. Estou muito feliz de estar aqui de volta e começar um trabalho aqui firme para o bem dos nossos animaizinhos. Aqui na Avenida Governador Dantes Martins de Oliveira, aos fundos da Mati Suda Pia Caes, ela é aderida junto à firma. E a gente trabalha aqui todos os dias, se precisar, no domingo, no sábado, à noite, qualquer horário, pode ligar. É 3593-1515, o fixo, e o meu, pessoal, é 66984285827. Durante a semana, vamos trabalhar, fecha aos sábados, meio-dia, mas fica disponível o telefone 24 horas, qualquer horário que precisar, é só ligar. Mais uma que voltou para a nossa terra, né? Terra abençoada e, se Deus quiser, ela vai ser uma ótima profissional, porque ela gosta do que faz. Eu acredito, acredito, não, tenho certeza que ela vai ser uma super veterinária, muito, muito, do jeito que ela gosta de cachorro. Eu sei que ela vai ser uma ótima profissional. Do lado, né, da casa do produtor, antiga Mati Suda, antigamente a Mati Suda era aqui, nós estamos aqui em frente ao Del Moro. E quem quiser conhecer a instalação da Germana, quem quiser tiver algum animalzinho para trazer, para fazer consulta, né, medicar, nós estamos aqui. Ela está 24 horas aqui. Ah, eu estou muito feliz por esse maravilhoso dia. Ela é uma excelente doutora, veterinária, né, ela tem muito amor com o trabalho dela, e isso faz nós ficarmos felizes. Não só eu, como os outros também, toda a família é feliz por isso. Então, nossa felicidade também é estar aqui, nós juntos, amigos, né, todos nós festejando esse dia hoje, inaugurando aqui o consultório do trabalho dela. Sim, é algo que a gente estava precisando muito, então agora, sempre que tiver alguma urgência, ainda mais de porte pequeno, que é o que ela é especializada, Então, a gente tem onde socorrer como plantão, então, acho que estava faltando o nosso município mesmo, alguém tomar a iniciativa. E agora a Germana veio para cá e montou essa clínica, que vai ser muito útil para a gente. Eu deixo meus parabéns, muito sucesso para ela e convido a vocês a vir conhecer a clínica. É sempre bom também estar trazendo o seu pet para fazer exames, vacinas. Então, eu convido vocês a vir aqui. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí